Homens não vão ao médico. O problema é antigo. O homem tem uma dificuldade em procurar o médico para fazer check-up, para fazer exames de rotina e para acompanhar como é que está a sua saúde. A velha resistência a médicos, exames, tratamentos ou prevenção se repete agora na pandemia do coronavírus. Os homens se vacinam muito menos. As mulheres estão mais de 200 mil doses na frente. Do total de vacinados, eles são 1 milhão 560 mil e elas 1 milhão 790 mil. É quase um 7 a 1. E isso está enrealizado muito mais na nossa cultura, né? Essa cultura de que o homem é mais forte, de que o homem não precisa de ter tantos cuidados. A gente sabe que as mulheres, no geral, se cuidam um pouco mais em relação à saúde. Quando a gente estuda prevenção, esse dado não diferencia muito. Mas na pandemia, não esperávamos que tivéssemos essa diferença. A teimosia masculina é pior para o homem. Quando o homem não procura o tratamento no tempo adequado, não procura se prevenir das doenças que podem acometer o homem, geralmente o tratamento é mais doloroso, é mais prolongado. Mas é ruim também para as mulheres, para as crianças, jovens, idosos, enfim, para todo mundo. A pandemia, a Covid, ela não escolhe qual gênero que vai realizar a doença, que contrai a doença. É importante que o gestor municipal, as coordenações de vacina de cada um desses locais, pensem em estratégias diferenciadas, como horários diferenciados fora do horário comercial, locais diferenciados de vacinação, vacinação aos finais de semana, exatamente para resgatar esse público que está ficando fora das salas de vacina. Goiânia já vacinou 62% da população com a primeira dose e 32% com a segunda ou dose única. Poderia ser melhor se os que se acham muito machos colaborassem mais. Seja homem, rapaz! Vacina logo!